98 Por favor, que isso esteja aí, eu quero ver Quem é o Windows 98? É vocês? Por favor Espera aí, onde é que eu soube isso aqui? Ah, ah Não é possível, eles são muito fortes, desse jeito nunca iremos vencê-lo, hein? Não, o Zoxinho é forte Eles encontraram o cabelo da Real Kit que mata Estamos perdidos Babá, que imbecil Primeiro que você não摸 logo na porra do caderno pra eu funcionar O que você acha que eu sou um idiota? Primeira coisa que eu fiz quando peguei o caderno E agora eu vou parar, tá Ah, ah, ah Amor, você, você, eu não quero morrer, tá Marga, larga, 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 larga isso, seu diabo, larga essa merda agora. Música Mas deixa de ser retardada, seu idiota. Disculpe, mas essa gata tem cada vida. Mas isso é gata não, papai. Isso aí é um tremendo de um cara do mar. Fazer o jeito que tá o menos nos botando. Pai, não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?